1, 2, 3, 3, 4 Dias que passam, vida que voa Cada pessoa tem um jeito de viver Eu me conheço, não tenho nada Meu endereço é o rastro dessa estrada Cada pegada, uma cidade Outra saudade virando canção Meu coração sabe o nome do vento E o meu sentimento se chama paixão A gente aprende que há um mundo lá fora Minha vida depende de saber ir embora Tudo tem hora, é assim minha sina O amor não termina Mas eu tenho que ir, tenho que ir embora Não é loucura, nem aventura É a mais pura das verdades, meu amor Sendo sincero, sinto falta da estrada Não tenho medo, nem da tristeza Mas com certeza não quero sofrer Levo a lembrança da sua beleza E a delicadeza do seu bem querer A gente aprende que há um mundo lá fora A gente aprende que há um mundo lá fora Minha vida depende de saber ir embora Tudo tem hora, é assim minha sina O amor não termina Mas eu tenho que, tenho que ir embora Vai, Itavita, muito bem Grande homenagem ao nosso querido Itavita Legenda por Sônia Ruberti